Uma parceria firmada entre a Prefeitura de Limeira e a Concessionária de Energia Electro possibilitou a poda de 512 árvores no município em apenas uma semana, da segunda-feira 17 à sexta-feira 21, e percorreu dezenas de barros. O trabalho exige técnicos especializados na execução, em razão da proximidade com a alta tensão da rede, por isso, essa parceria com o Electro. As tratativas foram feitas entre o prefeito Mário Botion e o especialista Eduardo Zornoff, representante da concessionária. A ação contou com o trabalho de equipes da Electro e também da Prefeitura. O objetivo principal da ação é a redução do risco de interrupção no fornecimento de energia causado pela interferência de árvores.